E aí, tudo beleza? Hoje eu trago um vídeo aqui pra vocês de como você não tá fazendo pra tá desinstalando o Valorant do seu computador. Mas antes de mostrar pra vocês o passo a passo de como você não tá fazendo isso, eu queria tá pedindo pra você deixar aquele like aí no vídeo, pois isso ajuda muito. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer pra poder tá desinstalando o Valorant do seu computador é tá fechando alguns aplicativos. E como é que você vai fazer isso? Vai vir aqui nessa setinha, daí ele vai tá te mostrando os dois aplicativos que estão instalados no seu computador da Riot. Seria o Vanguard e o Cliente. Então vamos clicar com o botão direito em cima dele e vamos clicar aqui em Sair. A mesma coisa a gente vai fazer com o outro. Botão direito e Sair. Vamos clicar em Sim. Após fechados esses aplicativos aqui, você já vai conseguir tá desinstalando o Valorant do seu computador. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui na pesquisa, vocês vão digitar por Adicionar ou Remover. Vai ser essa primeira opção aqui. Bom, e pra gente poder tá desinstalando o Valorant no seu computador, é bem simples. Você pode tá procurando pelo aplicativo aqui. No meu caso, ele é um dos primeiros aqui. Mas caso você não encontre, basta você utilizar a pesquisa de aplicativos lá em cima e digitar Riot. Daí ele vai tá te mostrando os três aplicativos necessários pra você poder tá rodando o Valorant. O primeiro seria Riot Cliente. O segundo é o Riot Vanguard, se eu falei corretamente. E o terceiro é o Valorant. Então eu vou tá desinstalando esses três aplicativos da Riot, pois eu não tenho mais nenhum jogo instalado deles aqui no meu computador. Então eu vou começar primeiro pelo Vavá. Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos e vou clicar em Desinstalar. Vou clicar aqui em Desinstalar novamente. Pronto, eu já desinstalei o Vavá. Se eu quisesse parar por aqui, eu já poderia. Mas como eu não vou instalar mais nenhum jogo da Riot, como eu falei pra vocês, eu vou desinstalar os outros dois. Então eu vou clicar novamente nos três pontinhos, Desinstalar, Desinstalar. Agora aqui ele pediu permissão pra poder ser desinstalado, então eu vou clicar em Sim. Vou clicar novamente em Sim. Pronto, ele já desinstalou o Vanguard ali. Então agora eu vou fazer com o último. Nos três pontinhos, Desinstalar, Desinstalar. Vou conceder a permissão de Sim. E pronto pessoal, dessa forma você vai estar desinstalando o Valorant completamente do seu computador. E se esse vídeo aqui conseguiu ajudar você de alguma forma, deixa aquele like aí no vídeo, pois não custa nada pra vocês. E se você ainda tiver alguma dúvida ou alguma sugestão pra mim, vocês podem estar deixando aí nos comentários. E lógico, se você quiser receber mais tutoriais e dicas como essa aqui, se inscreva aqui no canal. E nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.